Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O discurso de Lula, em que fala sobre suposta perseguição policial a jovens por simplesmente roubarem um celular, termina por causar uma verdadeira explosão de violência e criminalidade no Brasil, por conta justamente do roubo de celulares e envolvendo principalmente os jovens. Na prática, segundo especialistas, esse tipo de pronunciamento instiga o ato da criminalidade por transmitir da parte de um suposto líder, um pretenso líder, a ideia de impunidade plena. Ou seja, pode-se fazer o que bem entende sem que haja qualquer punição. Lula é uma figura deplorável, conforme temos dito aqui no canal ao longo do tempo. E não fazemos por qualquer tipo de divergência política ou ideológica simplesmente. Não reconheço em Lula nenhuma liderança e não acho também que ele pratique nenhuma ideologia. Faço isso por causa dos exageros, do despreparo, da total falta de capacidade intelectual desse elemento para entender e tratar dos problemas brasileiros. Seus governos são uma demonstração clara dessas minhas afirmações. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.